Alesha e seus investidores no desenvolvimento suburbano. Então, o que? Se você acha que vou colocar minha pensão na linha e harassar Leland Monroe sem evidências, você está fora da sua mente. Lynch diz que devemos visitá-lo na ferestação 32. Quem exatamente é esse cara, Lynch? Lynch é uma legenda. Você deve se sentir privilégio. Ele não deixa muitas pessoas no sangue. Deixe sua boca aberta e você vai aprender algo sobre feres. Tervetulo arvon peli kanssa pelailujen pari. Se on Merkur linjalla. Pelaillaan pitkästä aikaa L.A. noirea. Meillä tosiaan Arson ja The Gas Man. Taisi olla Casey nimi. Me jäätiin tänne. Elmeisesti tänne meidän ei välttämättä vielä kuulu mennä. Vähän tosta äskeisestä dialogista. Dialogista tuli selville. Minne meidän ei itse kuulu mennä? Lynch. Who is the... Eli Fire Station 032. 032. Eli siis numero 32. Toa. Joo. Ehkä mennään sinne. Väärä nappi. Saat ajaa. Väärä nappi. Kyllä tästä lähtee vielä. Can you do I do this one? Yeah. Let's go. Fire Station 032. No 32. Joo. Numero 32. Sinne mennään. Go Felts. Tää oli varsin mielenkiintana. Meillä tosin on toi uusi partneri. Partneri messissä ja varsin mukavalta tyypiltä vaikuttaa. Siistiltä vaikuttaa myös tuo lapsi joka itkee tuolla rapussa. Se on kans ihan säännö. Hieno asia. Joo. Eikä et siinä. Palolaitokselle. 1147 AM. We came as soon as we could. Done. Okay. We came as soon as we could. Lynch. Biggs? You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had to look around the place while I was out there. Do you believe the fire? Ideal in facts felt. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Take a look at this. Is this the heater from the Sawyer fight around? Yes it is. Huh. Looks like it was recently serviced. Joo. Älä mene niin nopeata. I have a theory. And it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Al if you say it so we're listening. Okay Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot line. You have a regulator valve. And the balloon represents the gas expanding in the room. Now the gas has to make contact with mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. It's really easy! It's really easy! It's easy! If you didn't know the vehicle to make it you. I'll remember it again. But I'm going to remember it again. But I'd want to know it there. But I'd like to know it. I'd like to see it. Okay. Okay OK. E aí O que é? E aí Não, não vai mudar o lugar. Se caos vem aqui. Então, onde está a ilimapalho? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? Félps, não deixe de fazer o novo Félps. Não deixe de fazer isso, Félps. Félps, você está em mim. O homem está vendo você assim. E o que ele está fazendo? E eu disse que ele é um velho, Ben. Muito bom, os regulador estão em posição. Yes! Então, alguém está na verdade. Ilmeisesti. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso é muito bom. Não deixe isso agora. O que você faz, Félps? Félps! O que é? Como que ele passa? Félps! Oito, eu vou pegar o piloto e a girar. Seguem! Oito, ia passar por lá para dentro, então a girar. Sim, olha. Oito, vou pegar mais. Oito, eu vou pegar aqui. Então é assim que se está sendo feito. Talvez. Pode haver um problema com essas vóxas. Tenho ajustado a tên para o nosso experimento, mas você precisa levar a insta-heita para ver, o que eles dizem. Os municípios estão no norte de Harvard Boulevard, número 262. Obrigado, Albert. Você é um prazer, bigs. Até a próxima show. Eu quero dizer que Arson aqui está funcionando muito bem, aqui está muito bom porquê 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 porquê. Desculpe. Desculpe, eu talvez vou dirigir. Eu acho que... Oh, eu acho que... Onde está o fogo? Onde está o fogo? Você deve ir para a fábora e ver quantas dessas coisas estão indo na noite. Você conhece esse Chapman personagem? Ele é um louco. Ele adora o fogo. Ele é o tipo de cara que gostamos de muitas coisas, mas não temos nenhum credível evidência para ensinar ele. O que é necessário? O que é necessário? Mene la 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 la. Tuu sieltä hullu. E se muropaketti. E se ajokortti. E se vitsi niistä. E me otetaan tää. Sitten mennään. Phelps. Kyllä. Kyllä. Se on siinä. No, 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 no. Täällä mennään. Mitäs niinku kaukana? E... Mitä nää? Okei siis ne on. Mitä tuo? Hidden vehicle. Mitä tää? Insta-hit factory. Joo, okei, okei. Jes. Sim Aqui o Tobi Isso é isso, isso é um tipo um tipo de coisa É uma coisa parecida, mas... Ah... Ok... Acontece algo aqui? Você sabe o caminho, você pode conduzir. Ok, então. Obrigado. Phelps está perdido muito, o que está acontecendo? Eu espero que vamos lá no caso. Certo. Ok, eu estou chegando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Brown Derby. Ah, claro. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. LAPD. Phelps. Os papéis estão fechando. Os papéis estão fechando. Nada de noite no tanque não vai ter que arrumar, Bob. Agora onde eles foram? O que aconteceu? Dois garotos se tornaram com um grande e um papéis. O vag dizem que ele viu eles ir. Estou aqui, você sabe? Sir, precisas dizer a gente onde eles foram. Agora. Eles colocaram para a casa! Estou aqui no tanque não. Não vamos lá. LAPD. Você tem que interferir lá. Criainos. Uh, eu digo que é um a segurança escala. Oh, nós estamos aqui nocturno. Então estão com que? Estou na segurança escalaivar. Tudo lá para mim. Estou na segurança escalaivar. Estou por que eles estão esperando. Estou realmente, muito bem! Estou realmente. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vaz! Oh shit! Ele estava indo. Oh! LAPD! Stop right there you criminal scum! Ammute lá. Ammute. Ok, ok, ok. Miip! I think there are... There are so many things you can do. Man. Let's go. We'll see it again. This is not... I'm... I'm... It's going to the left here. I'm in the right here. Oh shit! Oh shit! Oh god! Oh god! Tell LAPD, I'm sorry. I apologize. Good felt. Perkele vieta. Let's go. Oh, good. 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 Come on. Yeah, yeah. We're in the game again. Come on. Come on. Oh god! LAPD! Eihän tää. Me tahti renkaat. You're under arrest mister. Siis tuo oli niinku takaa jo. Siinä kuoli ehkä kaksi ihmistä. Get out here. You make me sick. Osaanottoni... ...läheisillä. Surullinen päivä. Los Angelesillään. Saati auto korjattua. Semmoni ihan hyvin. Siis on tajattaa sun aiteeks. Você está no arraso. Yeah, verdade. Precisa ir para um... ... 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 um... OK Insta-Heat Factory, 2.50 PM. Jaaa... ... jaa... Kies me et siit on, ees t mutun täste. LAPD-detecteivisi ma mome We need to speak to someone in charge icy Well duty manager for today is Mr. utilizek. You should find him in his office. Hello, Ivan Reisig. Ele é como um líder de hoje. Onde está aqui? Onde está aqui? Hei, esse é um... ...plimpo. Ok. Eu não quero ver o primeiro. Oh shit, agora... ...lizou um... ...lizou. ...lizou um... ...lizou um... ...lizou um... ...lizou um... ...Matthew Ryan. Don Stefan. Minua kiinnostaa se kaveri nyt, että kuka oli se huoltomies. Insta hit gas filter. Description. Kfitter. Kfitter. On se varmaan Fitter. Se voi olla ehkä tuo. Kuka oli tehnyt siinä... ...sinä boxissa tuota noin sen viimesemmän huolo. Ties mikä nyt oikeasti tätä niinkun... Ok, se oot se homeowner... ...owneri. Te ootte joo. ...Johanna ei. Herbert. Tämähän oli se... ...Pyromaani. Jep. Ää... John Cunningham. Sä olit se... ...Varbonan pitäjä. Muka sä oot? Insta hit gasfitter myös. Okei. Siis tää on tää jatke. Jes, okei. Eli se on... ...se on... ...ne huoltomiehet oli... ...Reginald Varley sekä sitten... ...Matthew Ryan. Mutta en oo nyt taas sitten ihan muistissa oo... ...että kumpi se oli nimenomaan tehnyt sen viimesen huollon siihen. No menkään mä täällä eka. Koska mä pystyn. Koska siinä oli kultanen. Kultanen ovenkahva. Ää... LAPD. Kuka sä oot? Olisko tuonsa johtaja? Eikö oo ki. Manager. Kyllä. Manageri on siellä. Joten mä en mene siinä vielä. Koska mä haluun kaua... ...kaua... Ää... Ei oo kultaa näissä. Kuka sä oot? Päästän toki huoneeseen tota kautta. Mutta tota noin niin... Mä uskon... Joo... Mä uskon te, ette oo niitä manakin. Se on tää kaveri täällä. Joten mä menen eka käymään tossa huoneessa kylmä. Älä puhuu mulle. Mä olen Phelps. Käytäks... ...mys pikkasen täällä pyörähtään. Onko täällä mitään ihmeellistä? Mä vähän epäilen, että ei ainakaan vielä tarvi... ...tarvi tänne päin mennä jos pitää missään vaiheessakaan. Hyvin parkkeerattu autonain, by the way. Mitä se? Hello, maim! Tultiin taas. Sä oot... Staff only. Ja Phelps. Hello, D. Et sä nyt siltä voi kysyä? Jaa, mä ajattelin et sä kysy tota tyypillään. Jaa, mä ajattelin et sä kysy tota tyypillään. No, mä ajattelin et sä kysyä tämmöitä muuttia. Mä ajattelin et säilyä. Mä haluat käydä yhtään, kun me ei ole ihan märjää. Mä haluat käydä. Mä haluat käydä. Mä haluat käydä mehään. Mä haluat käydä mitä sanoit. Nyt... Mennään. Okei, mennä Mänätserin puhelille. Mä tultiin. LPD. Mä haluat käydä. Jäięcy... O que? Você vê esse diafram? Ele se torna um padrão por aqui. O diafram flui por aqui até aqui. Diafram flui flui. Ele foi revestido. É uma mudança de mudança, mas significa que o diafram nunca fechou. Oh meu Deus... InstaHeat Model 70. Ennen que eu vou começar a fazer qualquer coisa, eu vou verificar, o que eu vou verificar. Ok, então o Ryan foi. Ok, eu vou verificar. Ok, eu vou verificar aqui. Ok. O que é o cara que eu souber? Competition, ticket. Contest, não. Response release. Reflet campaign, não. Regulator valve. Gas flow regulament, fire damage recovery. Sawyer residence. InstaHeat Model 17. Glass line... Ah... Glass line gas burning home water heater. Ok. Heater serviced by very. Sawyer family heater destroyed after being serviced. Ah... Ah... We could do this some other time, if you're not feeling well. Ei, mulla nyt ei oikein fiilistä. Tähän hän hänet luen nää. Eli Sawyerin perheen, InstaHeatin fiksas, Reginald Varley. Ja elikon tää sitten, Stephens family. Ok, siellä oli Matthew Ryan. Ja molemmissa oli saman näkönen onkelma. Sit lähetään. InstaHeat Model 70. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Ohi... Ah... 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 Oota. Mä niinku uskon, että sä saat olla aika daubed tässä vaiheessa. Koska eihän näitä nyt voi käyttää suoraan. Voi voiko tätä itseas käyttää niinkun... O que você disse, que isso não é um desfileiro ou desfileiro? Eu acho que não há nada interno com o design. Então, você não acredita que o projeto não tem nenhum erro. Então, é isso que é a verdade, que é a verdade. A verdade, é a verdade. Eu não sei tentar fazer o crime rápido. Acho que você está lendo, Razick. Ou seja, esses hidradios são uma falta de início, ou eles foram mal colocadas. Que é isso? Se você quer procurar o crime, podemos ter a nossa jornada. Eu vou colocar minhas engeniarisos pediatóis contra você. Oh, snap. Tuo kylo que é tão ruim. Eu vou colocar aqui o Doubt em mim. Aqui, eu vou colocar aqui. Ok. O que é isso? É tão loucante. Vou colocar o Doubt em mim. Eu vou colocar aqui o Doubt em mim. Eu vou colocar aqui no meu pai. Você está falando que você nunca teve problemas com esse calor. Olha, você mudou o design desde a Model 70. Estas coisas ainda estão instaladas? É a demanda. Ninguém de nós não pode continuar com a quantidade de hospedagem. No budget-end, nós ainda estamos usando algum tipo de velho. Nós estamos instalando 100 heaters por semana. Elas não são todos falteis. Elas não são todos seguro. É. Heater service history. Isso é bom. Estão essas diapramas pronta para a falta? Estão eles estão indo para um tempo. Estão o que é? Estão o que é? Estão o que eu tenho visto que estão fazendo os apurais novas 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 novas. Estão eles são totalmente licenciais e acreditáveis. Claro, claro que eles são. Estão eles estão indo para o poder. Estão ele? Estão ele? Estão ele. Por que isso aconteceu? Tecnicamente, eles são gasfitters. Instaulers, então. Eles sabem o que eles estão fazendo, detectivo, se isso é o que você está tentando adivar. Por que isso aconteceu? Quero que você achar a minha lista de lista de instaulers. Ok. Vou achar ela para você. Eu quero ver a minha evidenciação novamente, o que é que é? Não, 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 não. A Fernanda Aima vai ser ofeito. Este é um longo prazer. Nós não vamos tentar adiviná-las toda a lista. Tentando, não. Nós temos dois tipos, que são mais fechados. Estimando-as por R&I, e ver se lhes. Ahu, eu preciso usar o celular. Acredita. Também. Ahu, não, não, irmã, não... Phelps. Agora, eu realmente, realmente eu quero dizer, mas, mas já é aqui, mas oi, exista é a bizarro . Juiz oi a bizarro, gente que esta hoje, oi a bizarro, se é an que eles eles usam? Mas, oi a bizarro, oi a bizarro, não é, isso é apenas uma más uma isso que não é possível, やってi um púr, não é, então... Eu não sei... É só um... O único que eu acho que eu vou usar aqui ou aqui, mas eu acho que eu vou usar aqui. Mas eu acho que eu vou usar alguma coisa que eu uso. O que não é que não vai ter muito bem. Onde está o telefone? Ele está aqui. É isso aqui. Você tem visto o telefone? O telefone? O que é o telefone? Você vai entender que é sobre o telefone. Ah... Me... Eu uso o telefone. Esse é o telefone! A viagem atrás esse cara matou a sua esposa e matou a sua. Esse é o telefone, ele colocou a sua. É isso aí agora. Isso... O que? Estou aí, eu vou usar aqui. Eu vou usar o telefone. Espero que isso ajuda, policial. Obrigado, assistente catching você. Lali vậy! Ouro traveler, leita me pesca. ... O modo de humorба com 2 perguntas também. Could you use a como Ebeney Brush for Colph Lime Coast? Cold Phelps, b mañana mighty 147? Use a comorei de água? Como eu até como stops o telefone? Prepeito, não estou kissa, senão se pescaaaa a paralisão. De próxima à� voulez giver sobre a paz... Ok, deté censorship. Posta os nomes. Asavedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegru Peter, Kutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Barley Reginald, Zurich Steven Clemens Walter, previso convicción para arsono e malicioso damage Burned a casa em Westwood, 1942, 4-year-old de juro Walter Clemens Ryan Matthew, charge for contempt of court, attempted murder, pre-bargan down to assault charge Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit police department Thanks You've been a big help young lady Ryan ja Warley, nehän oli ne viimeisimmat huoltotyypit Varley ja Matthews, mikä ne nyt oli Ryan Matthews ja se Warley-tyyppi Nähän oli ne viimeisimmat huoltomiehet Varleyta halutaan murha Detroitissa ja oliko tuo murhayritys tuolla toisella tätä vastaavaa Ja tuhopoltto oli sit sillä kolmannellakin ne nime ei täs mainittu Mut jotenki tuntuu et se ois ehkä vähän turhan sellanen niinkun helppo Do you have an address for Clemens? He's uh working on an apartment building on uh Catalina and 3rd What about Ryan? Currently working on a housing development on Normandy and 1st street Varley, where is he? Beverly and Mariposa currently working on a new housing development Hey Varley's a good guy, you can't harass all my people Hempää, watch me Yes they do, but my men have a right to some privacy Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet Niin Bitch Lähetään penkoon niitten kaappeja Here Happy now Todellakin olen Stick around Mr.Racic Yeah Mr.Racic Just tell me today What do you think? Okay, Matthew Ryan Seet löytyy Lukemata määrä paperia Blowery Some light reading on the merciless capitalist machine Law and authority And anarchist essay Pircrow Brice for your sense Ryan wants the world to be a better place Don't we all Tää got man No Tää on... Tää on niinku... Tää on niinku... Laatikoittain tää... Okei Tää on pelottavaa Junk Junk In the trunk Oh! Ah... Siel on kuvia Seinällä Joku... Sein... Hello! Nyt mulla on sitä hokasin Nyt ole mitään muut Ei... Nää kaks on ne mitä se halua Junk 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 Junk